Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos continuar com as atividades aqui da nossa disciplina Biologia Evolutiva, FACIP 3.2.15.10, FACIP 3.2.7.1.4 e 103.1.102. Hoje nós vamos iniciar o módulo 7. Nesta primeira aula aqui do módulo 7, nós vamos trabalhar o tema macroevolução. Então, para que a gente possa estudar a macroevolução, nós precisamos compreender quais são os principais padrões que são responsáveis, que são gerados a partir dos processos. Então, na verdade, o que nós temos em mãos como objetos de estudo, muitas vezes, são os padrões e, a partir dos padrões, é que nós inferimos quais seriam os processos responsáveis. Utilizamos o termo macro, porque muitas vezes, durante esses padrões, nós iremos olhar as tendências evolutivas que ocorrem em larga escala. Então, a principal fonte de dados para que a gente possa estudar a macroevolução é exatamente os fósseis. Então, existe uma estabilidade, existe o período da anagênese e existe também o período da cladogênese. A estabilidade se refere ao período em que nós não observamos mudanças evolutivas nos caracteres quantitativos, nos caracteres morfológicos. Já na anagênese, seria um período em que ocorrem mudanças evolutivas dentro de uma linhagem, quando um ancestral da origem se transforma, se modifica em seu descendente e aí a gente chama isso de pseudo-extinção ou extinção filética, né? Porque, na verdade, o ancestral se transformou no seu descendente. Temos também o processo da cladogênese em que ocorre ramificação em uma linhagem, de uma linhagem em mais linhagem descendentes, certo? Então, a gente pode observar no período geológico ou ao longo da evolução do tempo uma série de padrões evolutivos e a gente pode observar, ao longo desses padrões evolutivos, os processos que seriam responsáveis por esses padrões. Então, se a gente for olhar o tamanho da mandíbula com relação ao tempo, né? Em milhares de anos, se a gente for olhar do recente voltando até um período mais antigo, a gente vai ver que nós temos, né? Um período de estabilidade, tá? Em que nós não temos uma grande variação e, num dado momento, nós iremos observar uma cladogênese, bifurcando em duas linhagens aqui, né? Só um exemplo. E, posterior a esse ponto de ramificação, nós teremos uma série de transformações que resultará naquilo que a gente chama de anagênese com uma tendência evolutiva para diminuir o tamanho da mandíbula ou, ainda, de um outro lado, também uma anagênese, porém, com um tamanho para... uma tendência evolutiva para aumentar o tamanho da mandíbula, tá? Então, esses seriam padrões que, muitas vezes, ficam registrados no registro fóssil, né? E, a partir do qual a gente interpreta os processos. Então, nós temos os processos para explicar aqueles padrões, sendo a anagênese e a cladogênese, né? E, também, nós temos uma série de exemplos que podemos observar aí no registro fóssil. Então, desculpem. Nós temos a frequência de ocorrência do grau de complexidade, né? Se a gente for olhar aqui, ó, a complexidade aumentando para os dias atuais, nós temos, né? Esse sendo um padrão evolutivo, porém, desde o pré-cambriano até os dias atuais, né? O que nós temos aí é o mundo das batérias, né? Nós sempre temos aí a maior abundância daquilo que nós temos como o mínimo de complexidade, tá certo? Então, padrões que a gente pode observar e estudar quais seriam os processos responsáveis por esses padrões, certo? Linhagens evolutivas, elas podem, então, se extinguir, né? Nós temos aí momentos em que nós temos a cladogênese, por exemplo, e morfologias diferentes que não estariam associadas a diferentes linhagens. Nós temos apenas um momento de cladogênese. Se a gente for olhar para as plantas, nós também vamos observar diferentes padrões, obviamente. Ao longo da evolução de plantas, a gente vai observar que nós tivemos um momento aqui ao longo de todo o panerozoico, né? Só lembrando, em verde aqui nós temos o paleozoico, que é a vida mais antiga. Em azul, o mesozoico, né? Os períodos do mesozoico, que é a era intermediária. E em laranja, aqui a gente tem o senozoico, representado aqui no finalzinho pelos dias atuais. Então, se a gente for ver os padrões observados para plantas, também nos mostram uma série de processos evolutivos, uma série de tendências evolutivas e novidades adaptativas que aconteceram ao longo do tempo, né? Só por curiosidade, se a gente for ver plantas com flores, ou seja, as angiospermas, são muito recentes, né? O surgimento e a diversificação desse grupo aconteceu aí no finalzinho da era mesozoica, né? Durante o período do Cretáceo. Enquanto que outros grandes grupos predominaram as paisagens ao longo do tempo, certo? Então, a gente sempre observa os padrões para tentar compreender quais seriam os processos. Para vertebrados, nós também temos alguns padrões, né? Novamente, nós temos aqui o paleozoico, aqui o mesozoico, né? Triássico, Jurássico e Cretáceo e o senozoico, que nada mais é, né? Nos últimos 65 milhões de anos até os dias atuais. Se a gente for ver, né, essas barras com a sua extensão vertical e com a sua extensão horizontal, nos dá uma ideia de ocorrência, de abundância, do surgimento, né? Do momento da irradiação e do momento da extinção. Então, se a gente for ver, Cetrápodes se torna bem abundantes aqui ao longo do senozoico, né? Na área mais, na era mais recente, enquanto que outros grupos, inclusive de peixes, né? Se tornam aí mais restritos ao longo do padrão atual em termos de abundância, se formos considerar os senozoicos, certo? Então, a gente observa os padrões e tenta interpretar os processos, certo? Existem dois modelos que visam interpretar os padrões observados e que são objetos de estudos dentro da macroevolução. Os modelos aos quais eu estou me referindo é o modelo gradual ou modelo gradualista ou ainda gradualismo, que é aquele em que resulta das interpretações de Charles Darwin, né? Em que diz pra gente em que todas as mudanças aconteceram de forma lenta e gradual, né? E o principal processo responsável por essas mudanças, né? Por essa... Pelos padrões resultantes, né? Num próximo período, numa próxima etapa, é exatamente aí a seleção natural, tá? Existe uma outra interpretação. Ela não é excludente. A gente vai ver as duas características e a gente vai ver os dois modelos com suas características, tá? Que é o modelo do equilíbrio pontuado, também chamado de pontualismo. Para este modelo do equilíbrio pontuado, os autores propõem em que existem ritmos evolutivos diferentes. Ou seja, existem períodos, longos períodos, em que não há divergência morfológica, ou seja, não há mudança na morfologia do táxon, da linhagem ou do grupo. E, num curto intervalo de tempo, novos grupos se distanciam morfologicamente daquela morfologia inicial. Aí, ocorrendo um processo de especiação. E depois, segue-se um novo, longo período de tempo em que não ocorrem mudanças morfológicas. Seria diferente do gradualismo, porque no gradualismo, as mudanças morfológicas, elas ocorreriam, incluindo passos intermediários, e ocorre de forma lenta e gradual. No pontualismo, não. A gente tem longos períodos sem modificação morfológica, alternados por curtos períodos com rápida modificação morfológica. Certo? A este longo período sem modificação morfológica, os autores dão o nome de estase. Já veremos mais sobre isso. Então, no modelo gradual, as espécies emergem através de pequenas mudanças morfológicas que se acumulam ao longo do tempo e ao longo de um longo período de tempo. Então, pequenas mudanças vão sendo acumuladas. Tem suporte de alguns modelos de especiação no registro fóssil. Existe registro desse tipo de interpretação. Então, existem padrões que permitem a gente interpretar este processo no registro fóssil. Se a gente for ver, por exemplo, o registro fóssil de foraminíferos. Foraminíferos é um grupo de protistas, são organismos unicelulares, que conseguem secretar a sua própria carapaça. Eles são microscópicos. Vejam que a escala de uma das estruturas desse foraminífero é de micrômetros. Então, esta imagem é uma imagem de microscópio ou eletrônico de varredura. Mas mesmo esses microfósseis são superabundantes e apresentam uma vasta aplicação na paleontologia de petróleo, por exemplo. Isso é um outro assunto. Bom, todos esses foraminíferos sofrem rápida modificação. E essa rápida modificação, desculpa, modificações que podem ser registradas ao longo de todo o intervalo evolutivo. Vejam aqui, nesta imagem, nós temos o permiano médio e o permiano superior. E todos os intervalos ao longo desse permiano, da metade até o final, registram as modificações para a câmara inicial em foraminíferos. Então, a gente consegue ter um registro da evolução, passo a passo, incluindo todas as etapas intermediárias. Então, esse é um exemplo de interpretação de modelo gradual para a evolução, para a macroevolução desse grupo durante o permiano. Certo? Porém, nós temos também momentos em que ocorrências surgem muito abruptamente no registro fóssil. É o caso, por exemplo, de Arqueopterix, em que nós temos no final do Jurássico, este grande grupo ancestral de aves, já com penas e estruturas já avianas, e resquícios também de estruturas dinossaurianas. Então, nós teríamos aí formas que surgem mais rapidamente no registro fóssil. Então, nós temos também mudanças ecológicas acontecendo ao longo do ambiente que resultam, ou não, que induzem uma mudança na morfologia ou uma mudança no fenótipo. Aqui nós estamos também falando de molusca, aqui no caso são gastrópodes, que respondem muito rapidamente, muito abruptamente, a mudanças que ocorrem, mostrando aí na sua morfologia essa mudança abrupta, mudanças que ocorrem em termos ecológicos. Então, isso mostra que existem condições de termos mudanças morfológicas muito rápidas e pontuais ao longo do tempo. Então, é neste contexto que surge uma interpretação adicional, complementar ao modelo gradual, que é o modelo pontual. No modelo pontual, ou no modelo do equilíbrio pontuado, nós temos a interpretação de que as espécies emergem de mudanças na morfologia. E que essas mudanças na morfologia, elas estão comprimidas no tempo, ou seja, em um curto intervalo de tempo, nós temos muitas mudanças morfológicas. E essas mudanças morfológicas, elas ocorrem próximas ao início da divergência da espécie. Tem suporte em evidências fósseis em várias linhagens. Então, Gould e Eldridge, em 77, eles propuseram este modelo do equilíbrio pontuado, que a gente traz aí a seguinte frase. Consideramos o equilíbrio pontuado, de longe, o modo mais comum de evolução. Afirmamos que o gradualismo não somente é raro, mas também incapaz de servir como fonte de eventos evolutivos principais, dada a sua taxa normal. Então, obviamente, os autores, ao apresentarem um modelo alternativo, vai criticar o modelo do gradualismo, que é o modelo vigente. Mas, obviamente, que este modelo novo, quando surgiu, teve também muitas críticas. Mas, a principal contribuição foi a percepção de que a taxa de evolução varia com o tempo. Então, se a gente for ver nessas duas imagens, nessa imagem nós temos duas manifestações para mudanças morfológicas, passando com relação ao tempo. Então, na primeira, aqui, nós temos o modelo pontualista, em que nós vamos ter um momento, momento de estase, ou seja, pequena modificação no fenótipo, e um momento de rápida modificação no fenótipo durante o processo de especiação. Já o modelo gradualista, ele apresenta o momento de especiação e como resultado de uma série de mudanças no fenótipo, que acontece de uma maneira lenta e gradual. Então, no pontualismo, o modelo surge para explicar grande parte do registro fóssil, que raramente apresenta essas mudanças graduais. A especiação ocorre nas margens das populações, seriam populações principalmente pequenas e isoladas, e a evolução ocorre relativamente rápida. Novas espécies superam as antigas em sua distribuição, e assim nós teríamos um momento de especiação. A principal contribuição do modelo pontual é que reconhece que existe estabilidade, existem momentos em que não há mudanças evolutivas, mudanças morfológicas. Então, existem momentos em que ocorre estabilidade morfológica. Em consequência disso, nós temos a leitura de que o tempo de evolução varia de acordo com cada táxon. Nós temos ritmos evolutivos distintos, e também lacunas morfológicas. O que seriam essas lacunas morfológicas? Nem todas as morfologias que aconteceram dentro de uma linhagem ficaram preservadas no registro fóssil, certo? E isso é exatamente o ponto em que será o momento de maior crítica a este modelo de equilíbrio pontuado. Bom, a estabilidade pouca ou nenhuma mudança aparente ocorre ao longo de um grande período de tempo. Nós temos aí vários organismos que nós reconhecemos com o ritmo evolutivo braditélico, ou seja, nós temos um táxon com muita idade, vários e vários milhares de anos, e esse táxon não registra grandes mudanças morfológicas. É o caso, por exemplo, do lingolídeo, um braquiópode que nós temos desde o cambriano até os dias atuais. Temos também os límbolos, vocês podem observar a imagem da esquerda, os organismos viventes, e aqui a imagem à direita, o fóssil. Notem que a morfologia é muito semelhante, ou seja, passou um longo intervalo de tempo e ele não se modificou morfologicamente falando. Então, o ritmo de evolução é muito lento, é um ritmo evolutivo braditélico. Temos também ginkgo biloba, ginkgo biloba é a espécie atual, mas nós temos aí o táxon, a linhagem ginkgo fóssil. Já no permiano, ou seja, paleozoico inferior, desculpem, paleozoico superior, a gente observa formas muito parecidas com a espécie vivente. E os selacantos, nós temos também o conhecimento do grupo dos selacantos, que inicialmente foi conhecido como fóssil, depois é que os pesquisadores tiveram conhecimento da espécie vivente. Morfologicamente, são muito parecidos a espécie fóssil e a espécie vivente. Ou seja, não acumulou grandes mudanças morfológicas, ou seja, o ritmo evolutivo é braditélico, muito lento. Para ser um ritmo evolutivo muito rápido, nós chamamos de taquitélico. Ok? Bom, em A nós temos aqui origem instantânea de uma nova espécie pelo efeito fundador. Ou seja, pequenas populações sendo, conseguindo se estabelecer em novas localidades e a partir daí dando origem a outras populações que vão se distanciar e se diferenciar daquilo que originalmente nós tínhamos. Então, um indivíduo atinge uma nova condição e aí nessa nova condição se estabelece e chega a sua distribuição normal. Nós temos também um distanciamento morfológico que pode ser adquirido pela especiação alopátrica que nós vimos na aula passada, no módulo passado. surge uma barreira geográfica que promove o isolamento dessas populações e a partir desse isolamento a nova população vai ter uma nova morfologia num tempo aqui já isolado. E aí o que acontece? Muitas vezes o cenário real é aquilo que nós observamos aqui em C. nós não temos o registro fóssil completinho para me mostrar o momento da especiação alopátrica, para me mostrar o momento do efeito fundador. E aí o que nós acabamos observando é que a falta do registro sedimentar, a falta do registro fóssil é que pode me dar uma falsa ideia de que na verdade a espécie teve um longo período de estase para um rápido momento de especiação ou diferenciação morfológica. Então a maior crítica ao pontualismo está aqui representada nesse gráfico C, pois o registro fóssil ele é incompleto e muitas vezes a gente não consegue observar a diferença. Então em A seria um processo para explicar o que o pontualismo enxerga. Em B seria um processo de especiação para explicar o que o gradualismo enxerga. Mas muitas vezes o registro fóssil por ser incompleto ele não consegue nos mostrar essa diferença. certo? E por que será que o registro fóssil ele é incompleto? Bom, existe problemas para a gente eu já respondo essa pergunta do registro fóssil. Existem problemas para a gente assumir o problema o modelo pontual. Na verdade a estabilidade evolutiva ela é ignorada pelos evolucionistas por conta de termos ausência de dados né? Ausência das informações. As pontuações e isso é uma coisa bem interessante ou seja momentos de rápida modificação morfológica são atribuídas pelos gradualistas como lacunas no registro fóssil ou seja corresponderiam às imperfeições do registro fóssil muitas pode até ser porque nós sabemos que o registro fóssil de fato é incompleto mas como hoje nós sabemos da existência dos ritmos evolutivos diferenciados na taxa de evolução que temos taxa rápida e taxa lenta muitas vezes é possível sim que ocorra a especiação dentro daquilo que é explicado através do modelo pontual o registro fóssil ele é incompleto porque para que os organismos viventes se tornem fósseis e sejam ou seja sejam incorporados dentro das rochas uma série de processos sedimentares ocorrem até que isso seja possível então o organismo ele está vivo fazendo parte da biosfera assim como representado por esta imagem aqui do dinossauro caminhando neste deserto próximo aí do rio né aí morre após ser morto ele precisa ser soterrado após ser soterrado ele precisa iniciar as suas transformações até se transformar juntamente com a rocha em fóssil essa rocha precisa vir à tona na superfície até que o paleontólogo o encontre então desde a sua morte passando pelo soterramento até o encontro para que a gente possa estudar existe uma série de processos físicos químicos e biológicos que atuam nesses restos esqueléticos que muitas vezes acabam apagando acabam erodindo ou acaba nem preservando os organismos que estavam vivos então existe a ausência de informação no registro sedimentar que muitas vezes não permite que a gente consiga visualizar né se aconteceu o previsto em A ou se aconteceu o previsto em B muito bem então o que eu tinha para falar de macroevolução para vocês é isso e eu aguardo vocês até o nosso próximo modo muito obrigada o que eu tinha